Música 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 Ela se chama Carveille, ela vem da Lyon, ela é lá para nós, a Lyon, quando a joguí a Lyon, double esporte, eu não sei, não sei, não se esqueça, não se esqueça. Carveille, não sei lá, nós estamos à Paris, esse dia. Carveille, não sei lá, nós estamos à Paris, esse dia. Carveille, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Carveille, não sei lá, não sei lá. Carveille, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Carveille, não sei lá, não sei lá. Carveille, 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 não sei lá. Amém. 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 Não, 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 não. En fait, se você já me amou a lancar tudo o tempo, nós temos de surpres. Já para começar, eu vou pedir para vocês, primeiro, para vocês, por favor. Vamos aplaudir para vocês, por favor. Vocês não entendem, vocês não entendem. Você diz, graças a vocês, a realizado uma fase importante. Minha Mb, aqui são mais importante. Sua chaîne YouTube, ila franchi uma fase importante de mais de 185 mil inscritos, de mais de 185 mil inscritos. Disso por favor. Para ser aprendido e a realizado. Não, não, não. Não, não. Para isso mesmo, graças aos homeless, e para também o pessoal. Para murderer todos, eu vou pôrermos o convidado. a manager de YouTube France que está aqui na sala para confirmar e dizer que eu invito aqui sobre este pódio Mme Marie-Laure Bébé se inscreva no podcast, por favor é a manager de YouTube France ela deve confirmar e dizer porque aqui tem de ter Obrigado, Mme Marie-Laure a representado aqui Obrigado, Mme Marie-Laure Obrigado, Mme Marie-Laure a Grace Bride a senti o tempo que Marie-Laure a senti Mme Marie-Laure a senti o caso Obrigado, Mme Marie-Laure por o miracle Ela está aqui Veni, Mme Ela se chama Mme Marie-Laure Bébé Ela é a manager Mme Marie-Laure Mme Marie-Laure G-Laure Ela deve hermitar o trofé s'il-vous-plea A unul Venha para o Tô Féu de Maestro! Vê o Lopui! Vê o Lopui! O Tô Féu de Anjos é para os 100 mil abonentes. Mas no momento em que estamos falando, ele é atingiu os 187 mil abonentes, s'il vous plait! Que essas obras, ou que são as preuves, para a sua place! Place à la music! Obrigado a todos os maestros! Obrigado a todos os villageiros! Encore uma boa noite! Eu agradeço muito por seu apoio, por seu apoio, por vocês que estamos aqui. E eu agradeço os villageiros de todos os mundo, por vocês. Hoje estamos em 180 mil cas, mas nunca pensamos para ir buscar o Tô Féu de YouTube. E graça a essa grande dame, e vou mandar, s'il vous plait! Marie-Laure! Marie-Laure, bebe! Marie-Laure, bebe! Muito obrigado por seu trabalho que nos levam. E o que vocês fazeem para os Afrícães, que vocês irem? Estes que um apoio para Marie-Laure, s'il vocês podem? S'il vocês podem? É um atout para a cultura africana de France! Obrigado! É um atout! É um atout que vocês são muito. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.